Olá, tudo bem? Já estou de volta com a sequência do nosso informativo Band Cidade Rondônia na tela da Rondovisão TV diariamente. Segunda a sexta-feira, compromisso conosco aqui. O nosso compromisso é sempre com você também em buscar o conteúdo que interessa e que possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Seu guia de compras também está na tela da Band, né? Os principais acontecimentos, a melhor programação da televisão aberta 24 horas por dia. Olha, números de queimadas têm aumentado neste período de estiagem, tá? Os focos têm se concentrado, inclusive, principalmente na capital do estado, que é o maior município geograficamente falando do estado, né? É preciso que a população se conscientize e também denuncie esse tipo de ação que é criminosa. Tem o crime contra o meio ambiente e também contra a vida, porque o cidadão tem a sua saúde completamente comprometida. A reportagem aqui, ó, na tela da Rondovisão TV. Estas cenas são lamentáveis e cada vez mais constantes em Porto Velho. As queimadas aumentaram na capital quase 80% comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo a SEMA, um dos principais motivos para que as queimadas aumentassem neste período é a estiagem, que chegou mais cedo. O tempo tem favorecido o aumento das queimadas, às vezes, de muitas formas involuntárias. A pessoa, às vezes, joga um lixo num terreno baldio, achando que aquele lixo não causa nenhum dano. Porém, nós lembramos sempre que um vidro exposto ao sol e às altas temperaturas da nossa região podem estar causando o início de um incêndio num terreno baldio. Dessa forma, tomando proporções gigantescas e saindo fora de controle. Os prejuízos desses problemas refletem na fauna e na flora e também no ser humano, causando doenças e lotando hospitais públicos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, disponibiliza à população o contato para denúncias. Nós, hoje, utilizamos aqui o nosso WhatsApp, o 984-23-4092, para recepcionarmos as denúncias. Quando é possível já identificar o infrator ali de imediato, nós já tomamos diligência, tentar flagrar o infrator. E quando nós chegamos num local que não temos a pessoa ali, o infrator, nós, através das imagens fornecidas, nós conseguimos identificar veículos e, às vezes, moradores próximos que tenham atiado fogo nesses terrenos. A Prefeitura firmou parceria com o Governo Federal para aumentar as ferramentas de combate às queimadas. Recentemente, também, a Prefeitura, através do Prefeito Doutor Hildo, assinou um convênio com o Governo Federal, o qual é o programa União com os Municípios, para combate de desmatamentos ilegais e de queimadas ilegais também nos municípios. E Porto Velho, ela vai receber uma sala onde nós teremos monitoramento real, tempo real, e, inclusive, com drone, com sala de situações, a qual nós poderemos dar uma resposta mais rápida ao munícipe de nossa cidade. Olha, mais um problema que a gente enfrenta nesse período de seca. Eu falei há poucos instantes sobre a questão da crise hídrica. Nós temos também esses focos de incêndio que têm aumentado consideravelmente e muitos deles, é claro, que acabam não dando para evitar, mas uma grande parte poderia ser, de forma mais consciente também, desenvolvida a atividade do dia a dia do ser humano, que ele entendesse que ele prejudica a ele mesmo. É todo o meio ambiente que é impactado. Se você vive no meio ambiente, só que tem gente que acha que é diferente dos iguais, como diria o dito popular, e acaba não considerando que ele está criando um problema para ele mesmo. E é um criminoso. E é por isso que a gente clama aqui, pela população que tenha consciência de ajude a combater denunciando. Porque se aquele que age de forma irresponsável for diretamente responsabilizado, talvez comece a servir de exemplo para outras pessoas também que poderiam cuidar um pouco mais. São muitos focos que acabam sendo ocasionados de forma natural, porque o clima como está, esse calor imenso, qualquer tipo de faísca, acaba sendo um foco de incêndio, um ponto que acaba tomando proporções incontroláveis. Agora, tem muitos que são ocasionados pela irresponsabilidade mesmo, pela falta de empatia. Muito se fala sobre empatia, mas pouco se pratica relacionado a esse termo. Ninguém quer se colocar no lugar do próximo, não. Cada um por seu cada um, cada um olha só até onde vai o próprio nariz, a ponta do nariz e dane-se o mundo. E aí os problemas a gente vai enfrentando agora. Vai tendo que encarar de frente mais essa questão. As unidades de saúde, a gente já sabe como é caótico quando se trata da questão pública. E aí, quando tem um problema que deixa a sociedade ainda mais suscetível a ter problemas de doenças respiratórias, esse momento é o momento em que a gente tem surto generalizado de gripe e tudo mais, e aí o que a gente vai fazer? Tentar contar com a solidariedade do cidadão fazendo denúncias. O aumento é de mais de 80%. Não tem como o Corpo de Bombeiros dar conta de uma demanda tão gigantesca como essa, não tem como defesa civil. Tem que agir de forma preventiva e a prevenção só vem através da penalização. Quando começar a doer no bolso, até mesmo com a pena de prisão e tudo mais, começam a levar um pouco mais a sério essa agressividade praticada contra o meio ambiente. E nem falamos ainda no problema que também faz viver a nossa fauna, a nossa flora. Quantos animais também vêm sendo devastados de forma muito severa ainda por algo que foi ocasionado pela irresponsabilidade do ser humano.